Assistir TV, colocar um filme, aquela série em dia, é um programa também para a família. E aí é claro que a sua televisão precisa de um ambiente bem decorado. E hoje a dica é esse painel em laca, com lâmina cinamomo, com acabamento off-white. Gente, esse painel aqui tem detalhes que merecem ser destacados. A começar por duas luminárias, com interruptor integrado. Então você pode ligar e desligar quando quiser, colocar os adornos, porque tem prateleiras de vidro também. Ah, e as gavetas têm tecnologia telescópica, então elas não caem. Isso é segurança para você e para os seus filhos. Gostou da dica? Vem aqui no Ambiente Móveis ver de pertinho esse super painel. Ambiente Móveis, qualidade, bom gosto e preço para você. Tchau.